Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Jogando Casualmente, o podcast semanal do jogandocasualmente.com.br. Estamos aqui mais uma vez eu, Jason, com o Lucas. Ah, sou eu, Luquita Galera, com o Jason Ming-Hong. E mais uma vez também com a Bia Bock. Olá, pessoas. E aí, como é que vocês estão nesta quarentena? Estão quarentenados dentro de casa, usando máscara no queixo? Ah, estamos aí curtindo aquela série Quarenteners lá do canal AK, porque é ruim demais. Quarenteners. Põe no Google aí depois, aí. Quarenteners. É muito ruim. É sério? Muito ruim. Não é possível. Dá uma vergonha alheia, mas assim, meu Deus, é muito forte. Mas calma aí, é como se fosse um, como é que chama? Um programa de auditório de quarentenados? Não, é tipo um programa que tem umas historinhas, umas conversas no zap, entendeu? Da galera que tá parada em casa. É um seriado, tá sendo feito agora na quarentena, para a quarentena, sobre a quarentena. Caramba, hein? Imersivo, né? É, é uma porcaria, né? Mas a apresentadora é a maior vergonha alheia que pode existir. Põe no YouTube aí. É esse quarenteners show, que tem 16 vídeos? É isso? Não sei. É chamado quarenteners. Pô, menina. Eu não sei. Deve ser. Mas não, não é esse quarenteners show, não. É um bagulho da televisão que é muito zoado. Ah, é quarenteners. Por isso que vocês não acharam. É da Warner. Caramba. Que? Por quê? E tipo, a apresentadora é muito, mas é muito vergonha alheia. Ela fala como se ela estivesse apresentando um programa infantil. Caramba. É a filha do Silvio Santos? Acho que se fosse a filha do Silvio Santos, era melhor. Vamos parar de ofender as pessoas. Vamos continuar aqui, então. Estamos aqui hoje para falar de um assunto maravilhoso, que todo mundo gosta. Na verdade, vários assuntos, vários elementos aqui, que nós reunimos para esse podcast. Mas antes de irmos para a nossa pauta de hoje, eu quero fazer aqui o Jogando com a Sua Mente. Lucas, aproveitando que o Jogando com a Sua Mente é seu, explique para o ouvinte que não está habituado com esse joguete o que significa o Jogando com a Sua Mente. O Jogando com a Sua Mente é um joguete, um joguinho, uma diversão que a gente faz aqui no início dos podcasts do eixo principal do Jogando com a Sua Mente, que não são os spin-offs. E é um joguete em que um dos participantes escolhe um jogo de videogame e os demais tendem a adivinhar mediante dicas. Isso aí. Hoje, como eu falei, o jogo é do Lucas. Vai lá, só deixa. O jogo é meu. Isso aí. Então, esse jogo aí é um jogo legal. Esse jogo é um jogo de sentar o tirinho. Pay, pay. The Last of Us. Olha, passou perto, viu, Jason? Caramba, tá assim? Nossa. Esse joguinho aí, ele tem várias armas diferentes que você pode ir trocando. É de Playstation? Não é de Playstation. Então é Gears of War. Esse jogo aí, ele tem itens que você pode pegar durante a jornada. Nesse jogo, as armas têm munição infinita ou não? Tem. Quer dizer, mais ou menos. Tem a arma inicial, assim, que ela é uma arma de munição infinita. Mas as armas que você pega diferente, elas não têm munição infinita. Esse jogo aí, ele tem em várias localidades. Ele é jogado ao ar livre, mas tem prédios que você atravessa, tem vários cenários. Ah, não, pera, não. Lembrei que ele tem armas, senão eu ia falar outra coisa. O que você ia falar? Eu ia falar Homem-Aranha. Pei, pei, pei. Ele jogando a teia, né? Entendi. A câmera desse jogo, ela fica em posição fixa. Nada vem à mente. A mente está vazia. Esse jogo, ele tem inimigos que são zumbis. Pô, é Last of Us, não é possível? Esse jogo, ele tem single player, mas ele tem multiplayer também. É um jogo, na verdade, que foi lançado várias versões. É, tem várias versões. Tem sequência, tem várias coisas. É Resident Evil. Não. Caramba. Esse jogo... Vou fazer o seguinte, aliás, peraí, eu vou fazer o seguinte. Na hora que alguém acertar, eu vou fazer um pi na resposta certa e eu vou falar. A gente vai falar só no final do programa. Ah, bem bolado, bem bolado. Não pode esquecer, né? Isso é legal. É, e você então que está ouvindo isso aí, não esqueça. Não seja lerdo, nem lerda, porque a resposta estará no final do programa. E não vale pular não, hein? Não vai dar migueia não. Verdade. Vale pular, mas depois volta. Vai e volta. Esse jogo, ele é feito pela LucasArts. Ah, Star Wars. Star Wars Battlefront. Não tem zumbi? Ah, é, né? Um móvel, um zumbi. Tchá, tchá. Ah, vai saber, né? É um crossover com Resident Evil, né? Sei lá. Ai, caramba. Gênero tiro, single player, multiplayer. Vamos recapituler. Vamos lá. O complicado é que uma dica cancela a outra. Não tem como acertar. É um jogo do gênero tiro, tem várias armas diferentes, tem itens que você pode pegar, tem várias localidades, se joga ao ar livre, mas também tem prédios. A câmera fica em posição fixa, tem single player, multiplayer, é feito pela LucasArts e os inimigos são zumbis. Caramba, eu vou ter que recorrer ao Google aqui, não vai dar certo. Tá, nesse jogo você também salva pessoas. Esse jogo foi lançado em 1993. Eita. Agora vai, hein? Google vai me ajudar. Mano, com essas dicas aí, velho, não tem como. Caramba, pior que nem o Google tá fazendo um bom trabalho aqui. Não, não é possível. Você não tá sabendo pesquisar. Tá no Google errado. Wars, Rebel Assault. Esse jogo foi lançado para Super Nintendo, Mega Drive e Virtual Console. Então ele tá dentro do catálogo aí que foi lançado, acredito que para Wii, no Virtual Console. Pô, se eu acertar isso aqui é porque o Google me ajudou mesmo, porque eu não conheço. É o Go Patrol? Não. Eu não acho que seja isso, mas eu achei um incrível aqui que chama... Eu ia falar exatamente isso aí. Eu ia falar exatamente isso. Tô olhando pra ele aqui. Cara, que nome incrível. Eu quero jogar isso aqui. Que que é como, quando, onde? Eu tô olhando exatamente pra esse jogo. É muito legal esse jogo aí. Quem gosta de Super Nintendo, com certeza conhece o jogo. Se não conhece, precisa conhecer. É um jogo muito bom, dos melhores jogos da geração. Que legal. Eu jamais acertaria, porque eu conheço esse jogo, mas eu nunca joguei na minha vida. Eu nunca joguei também. Eu joguei umas dicas também pra confundir também, né? Joguei um pouco aí, mas eu só falei verdades. Nada do que eu falei é mentira. Tá igual o Charlie Brown Jr. Não tô igual o Jason, que inventa gênero do jogo. Realmente. Eu ia perguntar, eu acabei não perguntando se era 3D ou 2D, eu devia ter perguntado. Isso é mais fácil da vida. É, algumas pessoas eu acho que considerariam que seria 2D e meio, né? Porque por causa do jeito que os personagens se movem e tal. O Lucas ia falar que é 3D, porque é por causa da visão. Não, eu ia falar que é 2D. Embora o bonequinho tenha o óculos 3D, né? Ah, mas daí é palhaçada gênero. Aí eu estaria fazendo coisa de Jason, se eu falasse que era 3D só por causa do óculos do boneco. Realmente. Agora essa parte do podcast vai servir pra me ofender. Ah, é sempre bom, né? Ninguém manda outro inventar gênero de jogo. Mas vamos lá então. E você que está ouvindo aí, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, você acessa lá p.me barra jogando casualmente e você vai cair magicamente no nosso grupo do Telegram, que é o melhor mensageiro existente nas internets. Você consegue encontrar a gente e os ouvintes também do nosso podcast, além dos leitores do nosso site também. E quanto que custa pra entrar no grupo, Jason? Custou um valor de zero reais. Ó, mas dá pra pagar no boleto? Dá pra pagar no boleto. Se quiser eu gero um boleto aqui, ó. Mas acho que abaixo de dois reais não tem como gerar boleto, não. Se não fosse isso, daí ia ter como. Daí eu gerava, só que não dá. E, Bia, e a pessoa, se ela gosta do nosso trabalho, se ela vê o valor naquilo que a gente produz aqui, se diverte ela toda semana, como é que ela pode fazer pra nos apoiar financeiramente? É só entrar em jogandocasualmente.com.br barra PicPay e ser teletransportado pro maravilhoso mundo do PicPay e ver lá o que que encaixa melhor no seu bolso, o que que tem as vantagens que você gostaria mais e tal. Isso aí. E também a gente tem redes sociais, você pode nos seguir lá no Facebook, que é uma rede que a gente não usa muito, mas a gente tá lá, facebook.com barra jogandocasualmente. E no Twitter a gente tem outro endereço, que é twitter.com barra jcasualmente. E também se você quiser conhecer o nosso site, mais o nosso trabalho, além do podcast, você acessa jogandocasualmente.com.br e você vê lá a nossa sessão de notícias, reviews e afins. E também o Notícias Casuais, que é o nosso podcast quinzenal das notícias, que na verdade é o podcast que a gente já faz aqui, só que intercala com o principal e quando você entrar lá você vai entender. Só entra, acessa lá jogandocasualmente.com.br. E também a gente tá querendo se aproximar mais dos nossos ouvintes, conhecer vocês melhor, mais de perto. Por isso a gente pede que você entre lá em jogandocasualmente.com.br barra pesquisa. A gente vai colocar o link também na descrição desse episódio pra gente saber qual rede social você mais usa, qual que você mais gosta. A gente sabe que todo mundo prefere o Telegram, mas podem ter outras pessoas também que preferem outra rede social. Então nós queremos conhecer qual que você mais usa pra gente poder se aproximar mais, mais e mais, de forma mais íntima, virtualmente, por favor. E estamos aqui hoje pra falar de funcionalidades online que todo mundo ama, que muita gente hoje em dia não conseguiria viver sem. Eu mesmo posso falar por mim aqui que muito desses recursos eu não viveria sem, nesse mundo gamer que a gente vive no século XXI. Vocês acham que muito dessas funções, funcionalidades, ou seja lá o que for, daria certo nos anos 90, por exemplo, ou nos anos 80? Eu acho que daria certo, cara. Tem até algumas coisas que a gente gosta de jogo online hoje que, na verdade, já existia, só melhorou. Tipo aquele, por exemplo, lá o Multitap, o Multitap que a gente colocava no Play 1. Raramente as pessoas tinham isso aí, né? Mas quando tinha era muito legal. Eu só vim em revista. Era uma lenda. É uma lenda, não sei nem se existe até hoje. Tem aquele oficial do Bomberman lá do Super Nintendo, que é inclusive a cabecinha do Bomberman, o formato dele. É mó legal. Ah, um dia quero conhecer, quero ver ao vivo e a cores um Multitap na minha frente. Ao vivo e em cores, cara. Isso, em cores, obrigado, professor. Inclusive o do Bomberman é muito bonitinho. Eu quero começar aqui jogando na cara de todo mundo já a função, uma das funções, funcionalidades, na verdade, mais recentes do mundo dos games, que desde que eu conheci eu acho que é muito valiosa, eu não conseguiria viver assim hoje, que trouxe um novo frescor para o multiplayer local, que é o grande Steam Remote Play, que na verdade é como se fosse aquele Blast Processing, antigamente que a gente tinha, qual que era o console mesmo? Mega Drive, qual que era? Não lembro. Mega Drive, cara. Era Mega Drive? Então tá bom, era o Mega Drive. Se não for, fica sendo. Aquele Blast Processing, que na verdade o Steam Remote Play nada mais é do que você fazer um streaming, uma transmissão online da sua tela para outra pessoa e ela conseguir as permissões de você poder mexer no computador dela, por exemplo. E eles batizaram isso aí como Steam Remote Play, né? A única coisa assim é que como você tem que fazer uma stream, ele depende muito da sua internet, então eu testei com alguns amigos e, por exemplo, na minha internet rodou muito melhor do que de algumas outras pessoas, teve gente que rodou bem melhor do que a minha, então depende bastante de como tá a sua internet no momento, mas se tiver bom, perfeito pra jogar. É, eu acho que o Steam ele acertou nessa funcionalidade aí, até de batizar com um nome específico de Remote Play Together, acho que chama. Porque, pra quem não sabe, já o programa que a gente já chegou até a usar aqui no podcast uma vez, na nossa equipe, né, pra gente jogar online e fazer uma transmissão ao vivo, que é o Parsec, que ele já faz isso aí e eu vou dizer pra vocês que ele faz bem melhor do que o Steam, mas o Steam que mais chamou a atenção, né? Porque eu, pelo menos na minha bolha, não conhecia tanto assim essa função e não achava que era tão difundida até chegar e o Steam Remote Play Together. Uhum. Aquele que a gente jogou foi, onde? Foi pela Steam, né? Overcooked. Não, não. Também. Sim, mas o que a gente jogou, que era de dois jogadores, que você fez o review depois, que era tipo um Bullet Hell. Ah, o Skyrocket da Double Dash? Isso, foi pela Steam também, né? Sim, foi usando a funcionalidade do Remote Play Together. É, esse aí foi liso, passou, foi bem bom. É, tipo assim, tem um delayzinho bem mínimo, porque eu já testei, eu já testei uma outra pessoa fazendo host pra mim. Ah, sim. Joguei, se não me engano, Dragon Ball Z, Dragon Ball Fighters, e rodou muito liso, sabe? Parecia que tava no meu computador. Só que a única, uma das poucas desvantagens que ele traz com essa funcionalidade, é porque fica um pouco pixelado, não sei se é pixelado ou pixelizado, essa palavra que fala, mas a imagem fica com um pouquinho de... Artefatos. Isso, como se você estivesse vendo um vídeo no YouTube em baixa resolução. Não tão baixa assim, né? É, é que assim, depende do jogo também. Porque, por exemplo, eu testei aquele dia com vocês o Overcooked e o Skyrocket. Skyrocket ou Skyrocket? Ah, é, Skyrocket. É, Racket, né? Ah, tá, ok. Eu falo Racket porque eu sou britânico. Ah, tá, desculpa. E aí, eu testei depois o Tricky Towers, que ficou muito bom. Às vezes, quando ia mudar de... A gente fez aquele modo que é tipo uma copa, sabe? Que você vai passando por vários tipos diferentes de jogabilidade. E quando ia mudar de um pro outro, às vezes ele dava umas travadinhas, mas era bem pouco. Eu testei com o Uno também. Ah, o Uno é bom. Então, o Uno ele funcionou meio ruim, né? Porque assim, o Uno ele não é exatamente da Steam. Você entra nele e você não consegue jogar direto. Você tem que fazer login no... E o Play, né? Porque daí o Ubisoft... É, eu comprei o jogo, eu não sabia disso. Até hoje eu nunca joguei por causa disso aí. Ô, louco. Então, assim, eu não testei ainda. A gente pode até testar depois isso. Jogar com... Porque eu só joguei com gente que não tinha o jogo. Então, só tem a funcionalidade de você jogar sendo amiguinho da pessoa. E não tem graça. Porque aí você fica você sendo amigo da pessoa. E aí, jogando contra os bots. É muito qualquer coisa. Mas aí, daí tu vai ver a tela da outra pessoa, né? Tem que ser assim, cara. Não, então. Isso no Remote Play. Mas e se a gente jogar junto? Será que funciona? Tipo, dá pra gente estar um contra o outro? Já que vai ter, tecnicamente, você no teu computador ou também? É, daí... Aí eu acho que dá sim. Porque daí faz mais sentido, né? Sim. Se o jogo tem a função online, ele tem que ter esse jeito de jogar. É. Vamos testar depois. Eu tenho essa curiosidade. Foi isso que eu ia falar, gente. Como é que vai jogar um multiplayer local simulado pela internet? Se o Uno você não pode ver a carta do outro. Então, é por essa razão que ela falou que tem que ser amigo, obrigatoriamente, né? Sim, sim. É. Quando você usa o Remote Play, no caso, só sendo amiguinho mesmo. O bom do Uno online é que não tem como a pessoa roubar, né? Porque jogando local, as pessoas inventam regras, é muito desagradável. As pessoas... Toda vez. O brasileiro fica somando as cartas demais. É um absurdo. Não, o Uno é bizarro porque cada bairro tem uma regra diferente, né? Não, isso aí é porque as pessoas iletradas que não leem a regra do jogo. Porque a regra é absolutamente clara. É isso que eu falo sempre. Quem joga de forma extra-oficial o Uno é uma pessoa sem caráter. Isso aí. Não, você não tá ligado. Tem um amigo meu aí que eu joguei essa semana na casa dele. Eu fiquei embasbacado com a desonestidade. Porque além dele somar a carta, né? Somar o mais dois com mais dois e tal e passar pra frente. Ele ainda inventou a regra que quando a pessoa manda aquela carta de você comprar quatro e mudar a cor. Que se você tiver a cor que a pessoa escolheu, você não precisa comprar. Você joga a cor que a pessoa... Só que ele inventou isso aí na vez dele. Ah, óbvio, né? Aí depois quando eu fui usar não valia. Então foi assim, uma desonestidade inigualável. Essa pessoa aí é o mestre do Jason. Como assim? Como é que isso aí virou uma ofensa minha agora do nada? Uma desonestidade, cara. Que... Meu Deus. Nem o Jason acho que seria capaz de tamanho absurdo. Por enquanto, né? Por enquanto, não sei. Não, esse negócio de regra, eu lembro que tipo... Eu sempre levava um ano na bolsa quando ia pros lugares. Porque, enfim. E aí, teve alguma vez que eu fui jogar. Acho que foi no recreio da escola, não sei. E aí, do nada, um amigo virou e falou assim... Não, porque você... Não sei se vocês sabem, mas tem uma regra que se você coloca o zero... Eu não lembro direito, tá? Mas tipo, você coloca o zero... Ah, tá. A carta zero. Aí a pessoa que tá na tua frente pode ou não trocar o deck dela. Com o teu. Se você coloca sete... Não sei também. Nossa, mas aí o Guiô agora tem efeito as cartas? Então, eu não sei de onde ele tirou isso. Aí, tipo... A carta sete tinha também... Se você coloca a carta sete e alguém... Ah, meu Deus. O cara começou a inventar e o Guiô nas cartas. E alguém na equipe tiver a carta sete também e ela colocar... Os dois podem descartar não sei o quê. Tipo, não fazia sentido nenhum. E ele começou a jogar um monte de regra e a gente desistiu de jogar. Porque ele chegou na metade do intervalo e tava todo mundo... Mas o que essa carta faz? O que você tá falando? Tá louco? Mas eu posso ativar minha carta armadilha pra cancelar o efeito também? Se você colocar a sua carta virada, né? Cara, eu não sei. Até hoje eu não sei de onde a Heiser tirou. E ele falava que essas regras eram as regras oficiais. E eu não sei. Ah, tá bom. O que ele leu? O que aconteceu? Um negócio que eu fui ler as regras e eu fiquei surpreendido... É que existe a seguinte mecânica. Se você joga a carta de trocar a cor com mais quatro... E a pessoa que você jogou a carta que ela tem que comprar quatro... Ela pode te desafiar de que você jogou aquela carta ilegalmente. Isto é, você tinha carta pra jogar... Mas você escolheu deliberadamente sacanear o próximo... Obrigando-o a comprar quatro. Então você não pode fazer isso com essa carta. Essa carta é só quando não tem saída. E aí a pessoa pode desafiar você e falar que você tinha. E aí se você provar que você não tinha mesmo aquela opção... Aí a outra pessoa, em vez de comprar quatro, tem que comprar seis. Pra largar a mão de ser trouxa, de duvidar da sua moral. Agora, se você de fato estivesse errado... Se você de fato jogou a carta ilegalmente... Quem compra quatro é você. Tem isso aí no online também. Tanto que quando a gente tava testando... Um dos bots jogou uma mais quatro e apareceu pra mim esse botão. E eu fiquei tipo... Ah, meu Deus, o que é isso? Aí eu cliquei e eu tava errada. Daí eu comprei um monte de cartas e eu fiquei muito confuso. Pior que existe um jogo de cartas que tem um negócio... Uma regra parecida com isso aí, que é o Culp. Não sei se vocês conhecem. Ah, sei. Que é um jogo de blefe. Daí se você blefar e a pessoa descobrir que você tá blefando, você morre. Caramba! Pesado, né? Eu não sei como é que isso funcionaria na vida real. Porque no jogo online você consegue provar que você tem... Que não tinha carta sem mostrar a carta, né? É um bagulho automático. Mas como é que eu vou provar? Eu tenho que mostrar pra pessoa a minha mão? Acho que sim. É um negócio meio absurdo, né? Mas vamos lá, vamos lá seguir aqui, porque o pessoal... Vocês tão vendo aqui, né, ouvinte? O pessoal tá fazendo isso aqui e virar podcast de Uno. Ai, ai, viu? Anota aí pra gente fazer um próximo podcast sobre jogos que não são digitais. Porque tem muita coisa pra falar de jogos de tabuleira, jogos de carta, é bacana. Jogos que não são digitais e pessoas mal-caráteres. Jogos analógicos, né, no caso. Mas sim. Anota aí em algum lugar porque eu vou esquecer. Daqui a pouco eu já vou esquecer. Bolinha de gude e peão. Que legal. Que isso! Aqui ele pega a vareta lá, enfim. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar falando do Remote Play aqui. Então, eu não sei vocês, mas é tipo, a experiência mais legal que eu tive com o Remote Play foi quando eu peguei o jogo Death Squared, que é um joguinho que você consegue jogar de duas ou quatro pessoas. Maravilhoso. É maravilhoso. E assim, você pode jogar de três pessoas também, mas se for de três, uma das pessoas, normalmente a host, tem que controlar dois quadrados ao mesmo tempo. E a ideia do jogo é, são quatro quadradinhos, um vermelho, um azul, um amarelo e um verde, e você tem que fazer puzzles com ele. E assim, cada um movimenta o seu quadrado e, às vezes, tem algumas fases que, ah, tem um lugar onde só o quadrado verde pode pisar pra ativar alguma coisa no mapa. Ou o jeito que você sobe um quadradinho na cabeça do outro pra ele ficar mais alto e chegar até um lugar seguro. Cara, o jogo é muito bom. E a gente zerou a parte de, a possibilidade de jogar com quatro pessoas, a gente jogou com três, eu controlei dois bonecos. Aliás, fica a dica, esse jogo aí, quem quiser jogar, ele vive em promoção. É. E tem pra tudo quanto é plataforma, até pra mobile. E eu tenho ele no celular e, pasmem, ele funciona com controle. Que legal. Nossa, eu vou testar aí no celular depois de algum dia, porque, cara, ele é tão divertido. E assim, a gente teve alguns probleminhas com o Remote Play em alguns momentos. Tipo, eu não sei se isso aconteceu com você, Jason, mas toda vez que a gente iniciava o jogo, eu convidava a primeira pessoa e o controle dela era automaticamente verificado pelo jogo. A segunda pessoa não funcionava. Ele entrava na sala, mas ele não podia jogar nada. E aí, a gente tinha que expulsar ele e convidar de novo. Sempre aconteceu isso. A segunda pessoa nunca conseguia jogar de primeira. Não sei se foi um bug que acontece na minha Steam só, mas enfim. Então, o Steam Remote Play Together tem uns bugzinhos estranhos, muito loucos, que eu acabei desistindo de usar ele com o tempo. Então, quem se interessou por essa funcionalidade que a gente falou aqui agora, fica a dica do Parsec, que é infinitamente melhor e roda de forma mais lisa também. Funciona bem melhor. E você não precisa ficar instalado. Tipo assim, o Steam, outra coisa que é vantagem do Parsec também, porque no Steam, alguns jogos apenas que tem a função do Remote Play Together. Já o Parsec não tem limite. Você pode usar até emulador, tudo quanto é coisa. Qualquer tipo de jogo, você consegue jogar usando ele. Então, o Parsec é muito mais liberdade do que Steam. Ah, legal. E o... Eu não sei se isso acontece também no caso do Parsec, mas nesse jogo em específico, o Death Squared, às vezes... Não acontecia tanto, mas às vezes dava umas travadinhas, e aí a pessoa que não tava hosteando, ficava um pouquinho lento o jogo dela e depois voltava de boas. Mas, tipo, às vezes isso fazia a pessoa morrer, porque você vai um pouquinho pro lado, o quadrado vai um monte. Mas, assim, aconteceram poucas vezes, mas aconteceu. Tipo, não foi completamente liso o tempo inteiro. É, no Parsec também não, porque a nossa internet sempre vai ser instável, né? Não vai ser 100%. Ah, sim. Mas não atrapalhou não, foi bem divertido. Ah, tão de boas. É, isso aqui, né, eu falei que deu isso, mas também na real não atrapalhou não. E, de novo, cara, se vocês puderem, peguem esse jogo, porque ele é muito bom, muito divertidinho. É a mesma empresa que lançou recentemente também o Moving Out, aquele jogo de fazer mudança. Eles são bons, né? Bem louco. Muito bom. Empolgante. E a próxima funcionalidade que a gente trouxe aqui nessa nossa lista maravilhosa é o Cloud Saving. Pra quem não sabe, é salvar na nuvenzinha. Isso aí, como o Lucas falou, salvar na nuvenzinha. Tem um sticker isso aí no nosso grupo lá do Telegram. Tem mesmo. Lembrando que o nosso Telegram é t.me barra jogando casualmente. entre lá, entre logo. É, não foi aqui, eu acho que... Não foram vocês que falaram disso, do negócio do Reddit, né? Não, tá certo. Ok. Tá, então eu vou contar uma história sobre o Cloud Saving. Oh my God. É. No Reddit apareceu uma mulher falando que o marido dela ligou pra ela e falou, ah, é... Nossa, vai lá no meu computador e deleta algumas coisas e coloca tal jogo pra baixar. E aí ela foi pro computador dele e ficou tipo, ah, mas eu não sei o que eu deleto. Aí ele falou, ah, deleta God of War. Aí ela deletou ainda... God of War no computador? Eu não sei se foi no... Não, é verdade. Não... Não... Tem um boato aí que vai sair God of War pra computador, hein? É porque me contaram hoje essa história e eu tava fazendo outra coisa enquanto me contaram. Eu não sei, eu falei computador aleatoriamente. Deve ser, provavelmente, no PlayStation, então. É que foi engraçado tanto. Tanto exemplo pra soltar. Eu falei God of War, né? Gente, eu gosto de God of War, me deixa. Inclusive, eu gosto mais do que... Não, como é que é o nome daquela... O God of War que é a menina ruiva? Que não é God of War, mas é igualzinho. É... Blades of... Fala das quantas? Não, Heavenly Blade. É melhor que God of War. É, Blade alguma coisa. Não é? É... Enfim, tá. Ele ligou pra ela e falou, então, vai lá no PlayStation e arruma um espaço aí porque eu preciso que você baixe X jogo pra mim quando eu chegar no trabalho e eu quero jogar. E aí, ela foi lá, baixou. É... Aí, ali foi falando, tipo, ah, deleta God of War. Aí, ah, ainda não tem espaço. Ah, tá, então deleta... Vou falar todos os jogos de PlayStation com o tempo que eu não sei quais os jogos que o cara tinha. Gears of War. Final Fantasy. Aí, deletou Final Fantasy. Ah, ainda não tem espaço. Nossa, então deleta o simulador de andar do Kojima. Não tem espaço. Aí, ele percebeu que, ah, você tá deletando os savings? Hum... E aí, ela ficou, tipo... Hum... Peraí, ela deletou o save, tipo assim, eternamente? Então, ela deletou todos os savings. E aí, o cara falou, ah, tá, tudo bem. E desligou. E ela entrou em pânico, entrou no Reddit e falou, gente, eu deletei os savings do meu marido e eu não sei o que eu faço. Alguém me ajuda, pelo amor de todos os deuses dessa humanidade. E aí, alguém falou, cloud saving. Daí, ele explicou pra ela como fazer. Ela conseguiu o saving de volta e aí, depois, ela mandou... Ela voltou pro post e falou, gente, obrigada, vocês salvaram o meu casamento, salvaram o meu marido, minha vida. Deu certo. Caramba, salvaram o casamento. Imagina, só o cara perde o divórcio porque deletou o save dele. Eu já perdi muitos savings, mas eu supero. São os problemas do século XXI. É, deu sorte que o cara pagava PS Plus, hein? Porque se não pagasse, não tinha cloud save, não. Como que funciona no Xbox? Tem isso aí? É, você assina o Xbox Live e ele começa a sincronizar sempre, de fundo, assim, sabe? Ah, tá. É a mesma coisa, então. É, basicamente. A única coisa que é diferente, por exemplo, é a da Nintendo. A Nintendo tem essa função aí e tem alguns jogos que eu fico bravo, que você... Que devia ter cloud saving, como, por exemplo, o Animal Crossing, mas não tem cloud save, entendeu? Nossa, como assim? O Animal Crossing é o único jogo que precisava ter, porque você joga o bagulho em tempo real, pra sempre. Imagina se você perde tudo. Exatamente, e o maior problema e a maior causa disso aí, justificativa, é que você pode trapacear usando o seu save local e fazendo uma bagunça ele com o save na nuvem. Nossa, mas... Mas, mas não sei também, não sei. É muito estranho essa justificativa, mas tá bom, as pessoas aceitaram. Eu não jogo Animal Crossing mesmo, então eu não tô nem aí. O problema não me atinge, eu não ligo, né? Não uso, não ligo. Mas esse jogo aí você não consegue fazer mais de um save local? Não, só tem um espaço. Ah! Nossa, aí é chatinho, hein? Então aí que tá o bizu, porque se você pudesse fazer um backup online, você ia zoar o seu save, apaga e baixa o da nuvem. É. Mas você pode fazer burlagem adiantando o horário do switch, então não sei o porquê bloquear isso. Mas enfim, Cloud Save, vamos falar de Cloud Save aqui. Cloud Save, pra mim, é uma função que eu não consigo ver hoje sem, porque, pô, quantas vezes hoje em dia a gente começa a trocar de console e vender o antigo pra comprar o novo, e às vezes tem a retrocompatibilidade, né? E a gente quer, não quer perder o save. Porque antigamente, vamos lembrar como é que funcionava antigamente, Playstation 1, Playstation 2. Você tinha o Playstation 1, o Playstation 2 tinha a retrocompatibilidade com o Playstation 1, né? Naturalmente. Bom, bons tempos, aliás. E como é que fazia nessa época aí? Playstation 1, Playstation 2 tinha a Memory Card, não tinha a Cloud Save, não. Memory Card que você leva no bolso e torce pra tá tudo bem. É, exatamente isso aí, ó. Se você tinha que torcer pra que continuasse bem, porque é uma coisa palpável, física, se desce pau, tchau. Mas você poderia ter backups, porque dava pra você gerenciar e copiar de um Memory Card pro outro. Então, se você quisesse estar seguro, era só você ter um backup. Até porque, lembrando que um backup só é zero backups, né? Porque... É isso aí, ó. Falou a palavra-chave agora, hein? Chegou onde eu queria dizer. Porque o Cloud Save é muito bom pra gente usar como um backup verdadeiro. É, mais ou menos, né? Porque hoje em dia, o que é mais comum? Uma pessoa salvar no HD interno do console dela, né? Não, backup no próprio dispositivo não é backup, né? É, então eu tô só salvando, é isso. Tô falando save padrão, padrão. Pessoa que não paga... Pessoa não paga serviço na internet. Pessoa pobre igual nós. Pessoa zoada. Eles não somos pobres, né? Mas tá bom. Ah, a gente é pobre, cara. Quem é rico é o dono da Amazon. Então nós é pobre. Nossa. A gente é classe média. Lógico, porque a sua definição de rico, ela muda conforme você começa a ganhar mais dinheiro. É verdade. Mas não estamos aqui pra falar de coisas financeiras. Estamos aqui pra falar do Cloud Save. Desculpa. Voltando ao Cloud Save. Pessoa que não paga serviço online como PS Plus e Xbox Live Gold. Normalmente, ela vai salvar no seu HD interno do console. Você também pode fazer o seguinte. Você pode salvar no pendrive. Mas não é muito comum você salvar o seu save no pendrive como se fosse memory card, né? Eu costumava fazer isso aí, cara, no PS4. Antes de eu pagar a PS Plus. Na verdade, eu ainda faço. Eu copio de vez em quando pro pendrive e jogo no computador. Mas a comodidade de você simplesmente ter uma coisa sincronizando ali o tempo todo é impagável, né? É, mas no caso do PS4, cara, os saves são muito grandes. Isso é um negócio que me incomoda. Porque pra fazer o upload, cara, demora demais. Então, às vezes, eu acho mais fácil só copiar pro pendrive pra fazer backup. Eu já comentei isso, mas teve uma vez que deu um erro louco lá no meu PlayStation. E eu perdi 200 horas pra mais de Final Fantasy e Horizon. Que tinham sido os últimos dois jogos que eu tinha jogado. Outro problema da sincronização automática é que se dá pau, igual a Bia falou, o pau foi upado pra nuvem. Então, não adiantou nada. Não é um backup, é uma sincronização, né? Exato. E aí, eu tive, tristemente, que jogar tudo de novo. Ai, nossa, terrível. A não ser que exista uma opção de fazer isso manualmente, né? Então, é, existe. Não, não tem como fazer manualmente. É, você pode upar quando você quer. Só que é aquele negócio, dura, leva 40 minutos pra upar cada jogo. Porque o save tem 200 mega. Caramba, é um jogo? Não, tem jogo que chega, né? Tem outros que é menores, óbvio. Mas tem jogo que chega nesse tamanho aí, cara. Qual que você lembra que é maior assim? A God of War é gigante, cara. Horizon também é grande, mas o God of War é sacanagem. Um giga. Não, acho que nenhum chega a um giga, eu acho. Mas são bem grandes, cara, os saves. E aí, acaba atrapalhando, né? Porque se você for ter que subir eles na nuvem, cara, vai deixar o videogame ligado à noite pra subir todos. Porque se você jogar vários jogos, aí cada um vai ter pelo menos 100 meguinha ali. Aí vai demorar. É verdade, é fato. Dependendo da sua internet, talvez demore uma semana. É, então. E muitas vezes no Brasil, o upload é muito baixo, né? Então, às vezes você tem uma internet, o download é rápido, o ping é rápido, mas o upload é lento. E aí, você vai ficar prejudicado. Concordo, verdade. Mas o Cloud Save tem a sua dor e a sua delícia também. A sua delícia? É, eu acho que é uma música isso, mas eu lembrei disso agora, eu falei. Falei que vem à mente. Entendi. Outra funcionalidade também que trouxemos aqui é o cooperativo, ou online, tanto faz, de quatro jogadores. Que antigamente a gente tinha que comprar o quê? A gente tinha que comprar um multitap, como a gente falou aqui, pra estender a quantidade de pessoas que podiam jogar no mesmo console. Ou então você compra o Nintendo 64, né? Comprava o Nintendo 64 que vinha com quatro entradas. Eu achava incrível isso. Isso aí é bem louco mesmo. Eu achava bonitinho as pessoas jogando 64 juntas. Sentava todo mundo no sofá, um em cima do outro. Nossa. Jogava um Mario Meia Kart ali. Mario Meia Kart. É, só metade de um kart. É. E hoje em dia é muito mais fácil porque a gente simplesmente combina com os amigos online, né? E tem até jogos que vêm com multiplayer local de quatro pessoas também. Mas é mais comum a gente conseguir esse tipo de coisa, principalmente nessa situação de quarentena que a gente tava vivendo, jogar com quatro pessoas online. Isso. A gente simplesmente junta quatro pessoas ali que tem o jogo e manda ver. Inclusive, usando o que a gente citou primeiro, que é o Steam Remote Play, dá pra fazer isso também. É verdade. Hoje em dia, qualquer multiplayer de até quatro pessoas vira online ao local. O Starve Together pode ser até quantos jogadores? O Don't Starve Together? Don't Starve Together, se eu não me engano, tem quatro pessoas localmente. Mas ele tem online também. O online dele já é quatro de forma nativa. Quatro ou seis, por certeza. Eu acho que é mais gente, porque a última vez que eu joguei tinha bastante gente. Eu acho que na verdade é seis. Ah, pode ser. É o mais comum, na verdade, normalmente assim, quando tem um cooperativo ou versus, tanto faz. Acho que o cooperativo é mais comum. Tem até quatro pessoas, né? Porque tem jogos também que tem até seis pessoas. Na verdade, tem jogos que tem muito mais. Tem cem pessoas, como Battle Royale e Bomberman. Ah, não. Começou. Um bom exemplo de Battle Royale aqui. Que inclusive, vai ter Bomberman e Battle Royale agora em breve, hein? Ah, então agora vai ter o Battle Royale. Ah, entendi. Sempre teve. Peguei. Agora oficializaram o nome. Peguei. 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 Peguei no pulo. Agora fez sentido. Ele não tava errado. Ele só tava, como diz o Neil Gaiman, cronologicamente equivocado. Eu só estava prevendo o futuro. Entendi. Todo mundo gosta de uma jogatina online com seus amigos. Que também, inerentemente, vai chegar ao próximo funcionalidade aqui da nossa lista, que é o convite para jogar. Nossa. Cara, quando... Ó, fica a dica aí pra você que nunca usou o Remote Play da Steam e tá pretendendo. Quando você convida seu amiguinho, o som do computador fica tão alto. E ele faz um barulho tão esteridente. Eu não sei se é só quando eu convido as pessoas que isso acontece, mas o barulhinho irritante, hein? Acontece com você também, Jason? Não sei, eu nunca usei muito o Steam e o Remote Play, como eu falei. Eu usei e achei não tão bom quanto o Parse, que fiquei no Parse. Porque sabe, tipo, quando você vai ligar pra alguém no Discord, que ele faz barulho de telefone super alto, do nada. Não importa o quanto você colocou. O Skype também, cara. Nossa, ele grita demais. Que ele... Também na minha cena tinha aquele bagulho lá de chamar atenção. É tipo isso aí. Ah, não. O outro, né? Fazer tranananananana. É, que treme a tela. Chato pra burro. É, pois é. E quando você clica pra convidar a pessoa, a Steam automaticamente te coloca num chat de voz. E até a pessoa atender, ele fica tocando, né? E, nossa, o som é estridente. Ele joga de propósito o som lá em cima, né? Só de sacanagem. É como se você não soubesse que você tá clicando pra chamar a pessoa, né? Ele tá falando... Você tem certeza? Olha só, ela vai entrar. Tá bom, tá tudo bem. Eu tô chamando, tô chamando. Nossa, é muito chato. Essa funcionalidade de convidar pra jogar, a gente se acostumou tanto. Pelo menos eu me acostumei com ela no Xbox. Por exemplo, porque é uma coisa que é muito tão útil que a gente não percebe que ela existe ali. Tanto que a gente acaba usando, no fim das contas. Por exemplo, eu tô jogando um jogo qualquer e eu sei que meu colega tá jogando outro jogo e eu sei que ele possui esse jogo também. Eu simplesmente mando um convite pra ele e ele entra no meu jogo. Simplesmente com um comando, na maioria das vezes. É muito fácil. É, e tem versões diferentes, né? De como fazer isso. Por exemplo, tem muito jogo da Steam que você faz isso pela própria Steam. Você tem que apertar, se eu não me engano, Ctrl Tab, Alt Tab, sei lá. É, Shift Tab, eu acho. Shift Tab, eu falei todas as possibilidades, menos a certa. E aí aparece uma tela em cima da tua, né? Aparecendo, tipo, que tem o chat, sua lista de amigos e tal, você convida. E tem outros jogos, como por exemplo, Monster Hunter World, que você faz a sua sala, entre aspas, e aí as pessoas entram no seu domínio ali pra poder jogar com você. E aí tem essas formas diferentes, né? Tem jogo que faz isso internamente e jogo que depende da plataforma pra poder te chamar os amiguinhos. É, tem jogo também que é multiplataforma e você consegue chamar mesmo as pessoas que estão jogando em outra plataforma. Sim, que é a melhor opção, né? Todo jogo devia ser assim. E aí eu consigo lembrar aqui agora de cabeça, por exemplo, Rocket League. Ele é um jogo crossplay. E não importa a plataforma onde a pessoa tá jogando, ela vai receber o convite. Eu acho muito divertido isso. É, essa opção é muito mais legal. Eu falei isso aí, ó, lembrando que esse podcast aqui não é pra falar mal de Nintendo, a gente só fala as verdades aqui. É sem querer, gente. É, sem querer, mas não tem como, gente. Porque o Nintendo Switch, ele tem essa função nativa, mas é muito raro os jogos que usam. O Switch, ele tem a função nativa de convidar as pessoas pra jogar, mas é muito raro algum jogo usar ela. Até mesmo os jogos da Nintendo. Lá tem literalmente a função, convidar pra jogar. Convites recebidos de jogos online, por exemplo. Não sei se exatamente é essa a frase, mas tem lá, convites. E alguns, poucos jogos, como por exemplo Mortal Kombat 11, tem essa função. E eu sempre sofro muito, porque além disso, o Switch não tem a função de mandar mensagem pras pessoas. Então, às vezes, eu tô vendo um colega, uma pessoa que tá jogando lá o jogo que eu quero jogar com ele, e eu não tenho como convidar a pessoa. Por mais que ele esteja jogando o mesmo jogo que eu, a não ser que eu tenha um contato, sei lá, da pessoa no WhatsApp, no Telegram, com qualquer outro lugar externo, aí sim eu consigo mandar mensagem pra pessoa, pra ela saber que eu tô jogando. Então, se eu tivesse uma função de convidar pra jogar em todos os jogos, eu não ficaria nessa briga, entendeu? É uma coisa que parece que é boba, parece que é inútil até você precisar usar. Zoado, hein, mano? É, então, palhaçada, ter a possibilidade de usar o negócio e ignorar que ele existe. Muitas vezes eu vi uma pessoa jogando, por exemplo, Mario Kart, não sei se Mario Kart, porque Mario Kart não tem essa função. E eu tava jogando também, e eu queria falar, ah, vamos jogar junto e tal. E é muito mais fácil do que você entrar no seu celular, procurar a pessoa no seu WhatsApp, qualquer coisa, manda mensagem pra ela. No Playstation, eu nunca testei, mas porque eu não jogo com pessoas no Playstation. Então, eu não sei, assim, o quão fácil é de jogar com os amiguinhos. Eu só sei na Steam mesmo, que é ok, e no 3DS, né, mas também usei pouco. Ouvinte, se você souber como é que faz no Playstation, porque eu não tenho, você vai lá e fala pra gente no nosso grupo do Telegram. É, eu sei que eu já fui chamada pra uma sala, mas foi, tipo, em algum dia X que eu tinha acabado de pegar algum jogo, eu acho que era o jogo do Kojima, e eu deixei baixando e fui fazer outra coisa. E aí, eu nunca vi, eu vi a mensagem depois, só aí nem tinha mais grupo, aí eu fiquei só muito confusa e deixei passar e nunca falei com a pessoa também. Não sei se ela achou que eu ignorei. Falando em chamar pra sala também, a gente trouxe aqui o chat em grupo. Sim. Algumas plataformas chamam de party chat, uma coisa assim. Sim. Chat de festa. Aliás, eu queria deixar aqui o meu comentário que um dia desses eu tava jogando LoL e a gente tava jogando pelo Discord, né, conversando pelo Discord e teve um dia que o Discord deu a louca e caiu, caiu um monte de plataforma e algum tempo atrás também, antes disso, ele também tava dando uns problemas e aí a gente decidiu que ia testar o chat em voz do LoL. Cara, é bom? Foi liso, assim, foi de boas. Do Paladins também tem um chat interno. Uhum. Mas a vantagem do chat em grupo é que você, por exemplo, pode ficar jogando outro jogo completamente diferente da outra pessoa e você chama ela lá pra uma salinha na plataforma que vocês estão usando pra ficar simplesmente conversando. É, o chat tanto dentro do próprio jogo quanto fora dele e se não tiver o chat no jogo você pode usar um Discord. Eu não sei se as pessoas ainda usam Skype, mas você pode usar Skype também. É sempre legal, né, tipo, você poder falar com alguém, assim, enquanto você tá lá jogando seu joguinho. Sem contar que em um jogo que é co-op também nada melhor do que você poder falar pra pessoa, né, ou tá indo pra tal lugar, faz tal coisa, ou então, ah, você tem tal item, nananã, muito mais fácil do que você ter que digitar, fazer... Ou até mesmo quando vocês dois estão jogando o mesmo jogo mesmo, só que é um jogo, por exemplo, versus, que é um jogo todo mundo contra todo mundo. Vamos dar um exemplo aí, o Counter Strike, ou o Paladins, que eu acabei de falar aqui também. Isso. Você não precisa ficar ouvindo as pessoas dentro do jogo, você pode ficar conversando só você e o seu companheiro ali. A companheira. Pois é. É, quando... De novo no LoL, que é a coisa que eu jogo. Tá acontecendo isso também, ah, no Monster Hunter, tá? No Monster Hunter a gente fazia isso, tipo, quando tinha que chamar alguma equipe, tinha gente random no grupo, o pessoal random a gente se comunicava por sticker ou gestos dos personagens e o pessoal que se conhecia ficava no Discord conversando. E aí sempre ajuda. É. Daí cada um fica conversando com quem achar melhor. É, o Discord é massa, cara, mas eu prefiro os jogos quando tem a opção dentro do jogo. Eu acho mais fácil, cara, mais prático. É, é sempre melhor se a opção... Se tiver tudo dentro do jogo, tipo, tanto o negócio de convidar, quanto de conversar com as pessoas, seja por texto ou por áudio, se tá tudo já dentro do jogo, normalmente ele funciona melhor, né? Porque não depende de nada externo. Então realmente é melhor, assim, normalmente. É, tem as vantagens e as desvantagens também, né? Como eu falei, às vezes você vai ser obrigado a ouvir todas as pessoas que estão naquela partida. É. Então, as duas formas são boas, mas cada uma tem as suas desvantagens. Teve um tempo atrás também que eu tava nesse grupo do Discord e aí um amigo foi jogar Valorant enquanto a gente tava fazendo outra coisa. E aí foi muito bom porque do nada ele falou assim, ah, não, tem uma criança de oito anos no chat de voz. É. E aí ele falou que a criança tava desesperada, qualquer coisa que dava errado ela gritava e eles estavam tipo, pelo amor de Deus, muta. É, o problema de você usar, por exemplo, o Discord como quando você estiver jogando, vamos dar um exemplo aqui. Não sei se no PS4 tem, mas o Xbox One ele não tem um Discord pra você baixar ali. Então, se você quiser conversar com alguém enquanto você joga pelo Discord ou você joga ouvindo só a pessoa, é, pelo celular, você só ouve a conversa com a pessoa e você joga com o som direto na TV. Daí você vai ouvir o som estridente ali. Sim. Daí quando o chat é interno no jogo, você consegue ouvir as duas coisas, o jogo em si e a pessoa conversando com você. Nesse caso, é muito melhor. Ó, aparentemente tem formas de usar o Discord na Playstation 4. Eu não sei se elas são legítimas ou não, que eu não vou ver vídeo agora, mas eu pesquisei e aparentemente dá. Depois eu vou até olhar como é que faz, vai que, é. Mas eu não sei se tem aplicativo ou não, pelo menos eu nunca vi. Também não sei, eu fiquei na dúvida. É que eu falo isso porque várias vezes eu joguei, por exemplo, Rocket League, que ele é crossplay, e eu joguei no Xbox One, porque eu só tenho nele, e inclusive o Rocket League vai ficar de graça em breve aí, fica de olho. E as pessoas com quem eu joguei estavam no Nintendo Switch, e a gente tinha que conversar pelo Discord, e eu ficava um pouco desanimado porque eu não poderia ouvir o jogo, teria que ouvir pela televisão. Ah, sim. Não, e é ruim também porque às vezes, sei lá, você tá jogando um jogo e aí alguém fala com você no Discord, e aconteceu um barulho ao mesmo tempo no jogo, aí você tem que, tipo, ou você prestar atenção no jogo, você prestar atenção na pessoa, a pessoa não entende o que você falou, e aí fica meio ruim, né? Porque, tipo, você vai ter que usar dois fones pra deixar o som do jogo num fone e a pessoa no outro, sabe? Já fiz isso. É, é um estéreo diferente. Eu tava falando com uma pessoa no Discord, a pessoa não tinha jogado o jogo que eu tava jogando, eu não queria spoiler, mas queria conversar comigo da vida, e aí eu tive que fazer isso, usei dois fones e foi uma droga. Foi péssimo, mas... Dois fones e quatro ouvidos. Foi tipo isso. E aí era muito estranho porque eu tinha hora no jogo que era em tese pro som vir de dois lados, né? E aí eu tava com um fone só e foi uma droga. Mas a conversa foi boa, então acho que tá tudo bem. Faz tempo também. E todas essas funções, a maioria das funções que a gente citou até agora aqui, vai nos levar de uma forma ou de outra pro multiplayer online. Exato. Que é uma das funções mais utilizadas dos últimos tempos. Sim. Ninguém vive hoje em dia sem internet, né? Viver, vive, mas não quer. Eu não gosto muito de jogar online não, cara. Mas quando eu jogo é bem legal. Inclusive, é até estranho eu acho que eu falar isso que eu não gosto de jogar online quando eu falo que eu jogo LOL e TFT. É, hipócrita. Etc. Mas então... Não, então, mas é porque assim, eu gosto de jogar online dependendo, um, do grupo que eu tô jogando, se for com pessoa random eu não jogo, a menos que seja no caso TFT que é todo mundo contra todo mundo, ninguém fala comigo, então ninguém depende de mim, tá tudo bem. Mas assim, jogo, principalmente quando é co-op, eu só jogo online se eu conhecer todo mundo, se todo mundo estiver no Discord, eu também não jogo sem saber, tipo, sem poder falar, falando com a pessoa. Então, tipo, no Playstation eu joguei uma vez um jogo online e não me diverti, eu não consigo. Isso, eu não sou tão sociável, assim, pra conversar com as pessoas que eu não conheço em joguinhos online, assim, não é minha praia. Eu também não, vou falar pra você que eu também não sou a pessoa mais sociável do mundo pra ficar conversando com gente aleatória na internet. Não, ainda mais porque assim, como todos vocês sabem, queridos ouvidos, o nome do nosso podcast é Jogando Casualmente, né? E aí você vai jogar online e o pessoal acha que o jogo é a vida deles e aí você faz qualquer coisa e você está errado e todo mundo fica bravo, eu não sirvo pra isso. Jogo é joguinho, gente. Se xingam de tudo quanto é coisa? É, joguinho é joguinho, se você está jogando, se você não está fazendo uma prova, não é... Jogo é jogo, treino é treino. É, sua vida não depende disso, sabe? Está tudo bem. Você não é pago pra jogar, você se diverte. A não ser que você seja um pro player. Não, mas assim, um pro player não vai estar jogando na versão sem ser ranqueada do joguinho e xingando todo mundo, imagina, espero. Mas assim, se você é pro player, vai jogar como pro player e lá você fica profissional. Quando você for jogar o joguinho aleatório com a turma que não tem nem ranqueada, vai se divertindo, não é pra ficar xingando as pessoas. Não é? Achei que era. É que eu sou contra xingamento. Porque no Counter Strike só o que tem é a gente xingando o outro. Nossa, eu tento... Eu tento... Quer dizer, tentei, né? Porque eu já parei com isso. Mas eu tentei esporadicamente ao longo da minha existência se eu jogar CS algumas vezes. E eu sempre me arrependo no meio do caminho e paro. Hoje em dia eu não consigo mais porque como você falou, as pessoas não perdoam nada. Pois é, cara. E teve... É no CS que você pode atirar no amiguinho? Se você ligar o Friendly Fire, sim. Porque teve... Eu acho que foi no CS. Teve algum jogo que uma vez eu fui jogar e eu acertei tipo um tiro que foi um headshot. Mas foi no meu amigo. Caramba. Eu tava conversando... Eu acho que minha mãe tava no quarto, sei lá. Eu tava conversando com ela e aí... Eu acho que era minha mãe e meu pai, sei lá. Enfim, alguém tava no meu quarto conversando comigo. E aí eu fui mirar e eu achei muito que nossa, eu vou dar o tiro da minha vida. Vai ser incrível. E aí era meu amigo. Eu não vi que era meu amigo e ele morreu. Ele ficou muito bravo e eu nunca mais joguei CS na vida. Deve ter sido CS porque é o mais comum, né? Essa semana eu joguei CS com o Ed e eu matei ele muitas vezes de headshot. Ele passou vergonha. Mas é, resumo então. Ninguém aqui gosta de multiplayer só se for com pessoinhas conversando com você. E é isso. É, isso que eu ia falar. O multiplayer ele é bom mas jogar com pessoas aleatórias tem muitas desvantagens, né? Por isso que eu consigo aproveitar melhor, pelo menos jogando com amigos e pessoas que eu conheço. E com os ouvintes também. Se vocês quiserem jogar com a gente chama aí. É, então. Eu acho que assim, o único momento bom de você jogar com pessoa random é porque assim, você espera que todo mundo que é random vai ser babaca com você, né? E aí de vez em quando aparece alguém que é muito legal. E aí tipo... Até estranho. É, você fica tipo você é real. Que dia bonito é esse? O que está acontecendo? Por que eu estou vendo arco-íris? Mas enfim, é... Multiplayer é legal dependendo de com quem você joga. É que nem aquele negócio de tipo, o celular não é a sua casa são as pessoas que moram nela, sabe? É tipo isso. A sua party, na verdade se for os seus amigos é muito mais legal. Entendi. O que faz o seu lar é as companhias. Isso, o que faz a sua party são os seus amigos também. Ou randoms legais que eles são raros mas existem. Serve também. E eu não jogo só LOL não, tá gente? Tá tudo bem. Que é o exemplo mais fácil que eu tenho. Mas também o online tem outras funções que eu hoje em dia quando eu vejo que não existe isso num jogo eu acho estranho eu acho confuso eu acho precário que é você conseguir criar uma sala e um lobby eu não sei se é lobby a gente pode considerar que é uma sala mas é você criar uma sala e poder chamar as pessoas pra essa sala porque normalmente o jogo o que ele te oferece? Ele te oferece com que você pesquise o automático jogar online tipo assim entrar automaticamente numa partida e você não consegue ver as salas que tem disponível naquele jogo online. Esse negócio de criar sala até não são todos os jogos que assim tem jogos que tem essa opção de criar sala ou lobby e de alguns desses jogos tem aqueles que tem a opção de você colocar senha ou quantidade de gente etc. Que também é válido principalmente nos jogos que tem muita gente tentando jogar o tempo inteiro você ter uma senha lá e aí todos os amigos conseguem entrar na sua sala e todo mundo joga de um time feliz, né? Sim, mas tem um recurso também que nem todo mundo sabe que existe que vem junto com esse recurso essa funcionalidade de você criar uma sala que é poder jogar um online peer-to-peer que significa de ponta a ponta que é quando, por exemplo um jogo talvez Resident Evil 5 seja assim não tenho certeza mas até hoje existe online do Resident Evil 5 e eu acredito que ele seja peer-to-peer ou seja, você é o servidor você não precisa que a empresa que fez aquele jogo mantenha o servidor vivo pro resto da vida pra você jogar com alguém a hora que você bem entender eu acho isso muito bom muito valioso sim, sim porque muitos jogos que dependem do online pra ficar vivo por exemplo com o tempo vão morrer, né? de uma forma ou de outra por exemplo eu consigo lembrar agora o Splatoon 1 do Nintendo Wii U ele é um jogo que depende do servidor ficar online pra você jogar e ele é um jogo que sem o modo online dele não tem muito apelo então quando forem desligados os servidores desse jogo do Splatoon 1 aí já era eu não sei nossa que tristeza é, então eu não sei o que vai acontecer com ele e isso podia ser muito bem resolvido eu acho que certos dos jogos que simplesmente são dependentes de servidor eu acho que podia ser incluído adicionado a essa funcionalidade porque dá uma sobrevida ao jogo é, o Mario Maker também é a mesma coisa não é? precisa do servidor também sim, também porque pra pesquisar os jogos pesquisar os mundos criados e tudo mais precisa se conectar ao servidor e se você por exemplo eu não sei como é o caso do Mario Maker vamos supor você pesquisou o mundo você tá lá e aí, e se cair a internet? tipo, a conexão você é tirado de lá ou você consegue ficar lá offline? então, Mario Maker é um caso à parte, né? Mario Maker é um caso de um bom jogo com ideias maravilhosas e execução péssima que tristeza mas é verdade pois é eu falo isso com tristeza também porque eu peguei esse jogo aí achando que ele seria mais inteligente quando você não tem internet mas, porém contudo, não é tão assim o que acontece com Mario Maker 2 do Nintendo Switch você pode baixar as fases criadas pelos seus amigos pelas pessoas na internet e tudo mais e daí, quando cai a internet naturalmente você vai e joga sem internet offline porém, a última o recurso que lançaram recentemente eu acho que em dezembro que é o Super Mundos Super Worlds você pode criar mundos e colocar várias fases seguidas pra pessoa não ter que entrar um mundo por um e ela tem aquela sensação de que ela tá realmente jogando um jogo exclusivo do Mario porque você consegue assim como no Mario World do Super Nintendo você consegue navegar no mapinha e entrar de fase a fase e sentir aquele senso de progressão, né? aquela sensação de progresso que você tem quando você joga um jogo de Mario só que essa função de forma exclusiva ela não tem a opção de você baixar os mundos então esses dias eu descobri isso como? da pior forma porque caiu a internet eu tava jogando um Super Mundo e a internet caiu e eu percebi que não existe a opção de você baixar olha que maravilha tive que jogar algumas três fases que eu tinha lá baixada que legal ou então o modo história que não é aquelas coisas nossa, ok acabou de esculhambar até o modo história também tá falando fala de tudo, né? um dia talvez eu faça um podcast sobre o Mario Maker talvez mas o que eu queria falar sobre o modo história dele, por exemplo eu gosto de coisa consistente então o modo história não tem uma opção assim que ah, quero jogar apenas fases de Super Mario Bros 3 não existe isso cada fase é um tema diferente eu acho isso muito estranho porque pra mim sei lá parece que perde a imersão porque uma hora eu tô jogando Super Mario World New Super Mario World aquele 3D e outro momento eu tô jogando Super Mario 3 e é estranho pra mim mas não dá pra você trocar a skin do jogo? não, não tem como nossa, que zoado mas no primeiro tinha como no 3DS então, tinha na hora de você fazer a criação de mundos, né? das fases, quer dizer ah, entendi então uma vez salvo daí não tem como trocar mais tem, mas durante você tá jogando assim não tem como você trocar você tem que sair e voltar tem que sair e voltar então do jogo é, tem que sair escolher o tema da fase daí sim ela se transforma em outro tema mas engraçado que por exemplo o Super Mario Maker 2 o online dele é peer-to-peer quando você joga com uma pessoa online porque ele tem como jogar online você é um host ou a pessoa também pode criar uma sala e a conexão vai direto entre vocês dois só que quando você vai pesquisar as fases pra você baixar você faz uma conexão com o servidor naturalmente então futuramente talvez o Super Mario Maker 2 não exista mais essa questão de você baixar as fases talvez você possa jogar apenas as fases que você baixou ou que você criou é uma coisa bizarra de se pensar não é? não é porque ele é uma mistura das duas funções mas fica a dica aí se você é um desenvolvedor indie por favor faça um multiplayer que dependa apenas das pessoas porque pô quando desligar o servidor você não quiser mais investir naquele jogo as pessoas vão ficar as pessoas vão ficar na mão vão perder uma função legal então crie um peer-to-peer viu Bia crie um peer-to-peer tá vou colocar um post-it aqui do lado escrito isso eu queria comentar também só porque eu lembrei disso que a gente tava falando de jogar com bastante gente online eu preciso comentar principalmente quando tava em alta tipo Ragnarok ou PW etc que assim são jogos de MMORPG então tem uma quantidade absurda de pessoas e eu achava muito engraçado quando você chegava em cidades principalmente no Hag tinha Prontera que é a cidade que tem todas as pessoas do universo e do nada o jogo fica muito zoado porque tipo tem gente que você não enxerga tem um monte de nome pulando tem gente andando e o jogo fica todo sem saber o que tá acontecendo não tem o limite de pessoas no mesmo lugar né é porque assim esses jogos normalmente eles tem normalmente não né acho que quase todos eles ou todos eles tem a opção de você escolher qual servidor você quer ficar né então você consegue ver quando você entra ah esse servidor tá cheio esse aqui tá vazio mas tem alguns pontos do mapa que normalmente é o ponto que tem a cidade que tem maior comércio que tem a galera vendendo item ponto pra quest etc que fica muito cheio e aí tipo é tanta gente que os servidores não aguentam e fica uma loucura só queria comentar isso aqui porque falando de coisas online é sempre bom comentar de Hag, PW e etc MMORPG aquilo que ninguém mais hoje em dia quer jogar eu pelo menos não quero mais eu gostei muito quando saiu Blade & Soul vai sair vai sair o 2 agora acho que esse ano ainda ou já saiu que cara eu gostei muito de Blade & Soul eu joguei muito eu tenho eu acho que um personagem pra cada classe porque eu sou essa pessoa ou seja eu não posso jogar Animal Crossing porque eu tenho um saving só eu vou ficar louca mas pô tem uns MMORPGs que são legais é que dá preguiça né um pouquinho assim de começar cara tem muita saudade de Mu Mu era muito legal Mu era legal mesmo mas pior que hoje em dia se você pegar pra jogar a época é outro o momento da sua vida é outro você não tem mais tempo como você tinha antes isso aí sem dúvida teria que colocar um bot pra ficar jogando é não não dá mais pra você fazer todas as raids em todas as dungeons combinar com o pessoal de matar o boss de mapa e não sei o que não dá mais né é porque cada um trabalha num horário hoje em dia cada um tem uma coisa pra fazer depois do trabalho é eu tenho um amigo que ele ele virou a lenda da faculdade de uma época porque todo mundo resolveu que ia voltar a jogar Hag e aí inclusive a gente tava jogando Hag 2 e Hag 1 porque a vida é essa e aí esse menino ele conseguiu uma bota que era muito boa no Hag 1 e aí ele resolveu que ele ia melhorar a bota e aí ele melhorou deu certo aí quando ele foi fazer de novo deu certo na terceira vez a bota quebrou ele perdeu tudo a botinha linda dele que era o melhor item que ele tinha na vida ele tava tão feliz com aquela bota aquela maldita taxa de erro né é não e deu muita dó porque ele fez as duas vezes e ele tava contente com aquilo e aí alguém falou não vai de novo ainda dá pra melhorar e aí ele falou ah é né e aí deu ruim tadinho ele virou a lenda não pode deixar item com ele porque ele destrói mas é isso aí eu só queria muito falar de MMORPG valeu gente um dia faremos se vocês quiserem se você está ouvindo isso aí e você quer um podcast de MMORPG isso fala pra gente lá fala pra gente se vocês quiserem dar até pra gente pelo menos eu tenho um monte baixado aqui ainda que faz tempo que eu não mas dá até pra olhar o que a gente tinha de classe comentar sobre joguinhos diferença entre eles é só não me chamar pra jogar que eu não jogo não dependendo do jogo eu jogo e dependendo de como tiver minha tendinite no dia também tem isso ah é MMORPG não encaro mais não não tem como eu sou igual o Lucas tem que ter um bot entendi pelo menos os MMORPG do celular tem o autoplay põe um bot pra deixar a noite o pano lá pra ir mais rápido entendi entendi então mas os MMORPG hoje em dia do celular é o próprio mu do celular pra quem não sabe tem um mu pro celular ele tem o autoplay ele joga sozinho pra você ah tem muito jogo de celular que tem isso né é um negócio tipo mano é muito não faz sentido é não faz sentido é um jogo que o jogo joga sozinho mas tem um tem um monte de jogo que tava saindo esse tempo que é pra você não jogar você abre ele você manda o personagem fazer alguma coisa fecha e vai fazer a sua vida e é isso caramba que divertido pois é mal posso esperar pra jogar esses jogos louco mas é é um assunto legal é um assunto interessante porque eu acho que fez parte da vida de muita gente né que mexeu no mexeu no computador principalmente em lanhouse pessoas que mexiam no computador como minha mãe falava você só mexe no computador o dia todo mas pra gente fechar aqui com chave de ouro deixei o melhor pro final a gente vai falar que agora é de crossplay crossplatform crossbuy e crosssave cheio de cross nossa esse sério essas quatro funcionalidades tinham que ser uma constante e não uma variável opção né porque cara por que raios você tá bom eu entendo a parte financeira mas assim ignora essa parte financeira por que raios você tem essa opção de fazer as pessoas poderem jogar do jeito que elas querem e tipo escolher como jogar porque com certeza a gente ia comprar mais jogos se a gente pudesse escolher a plataforma se pudesse escolher a forma de comprar se você soubesse que você ia comprar num console e ter no outro do que você ter que ficar escolhendo o que você quer fazer com quem você quer jogar qual o jogo onde é que você vai salvar o que você vai fazer por que cara por que de novo eu entendo é dinheiro mas poxa então mas sabe o que é engraçado que hoje em dia eu tô percebendo que isso tá ficando cada vez mais constante o crossplay principalmente sim é o crossplay tá melhorzinho agora pelo que eu entendi se eu não me engano eu li esses dias que alguns jogos da próxima geração eles já tem a intenção de vir com o crossplay ativo uai é sucesso aí sim hein então eu tô vendo uma esperança de que na próxima geração a gente vai ter muito mais opção de escolher realmente onde que a gente quer jogar sim e é é legal porque tipo quando você tem a opção de poder sei lá você quer jogar um jogo com seu amigo e aí tipo sei lá é que nem eu eu gosto mais do controle do play 4 e aí eu quero jogar com um amigo que tem um xbox porque ele gosta mais do controle do xbox e cara ia ser tão legal poder jogar junto independente do console que você tem e tipo não acontece isso né tem mas assim é muito raro é hoje em dia ainda não é uma coisa muito difundida entre os jogos né é engraçado que até jogos indies às vezes tem é mais comum às vezes ter entre jogos indies do que os jogos triple A por exemplo os jogos indies por exemplo eu acredito que eles tem uma meio que uma obrigação natural de fazer alguma coisa diferente o suficiente para eles se destacar no meio do triple A né é porque assim é diferente porque por exemplo se você é o a cabeça por trás de pokémon você sabe que você vai lançar e vai vender e tipo não importa você não precisa colocar as coisas que as pessoas querem porque se tiver 50 pokémons a mais todo mundo vai ficar mó feliz e tá tudo bem e aí o quando você tem uma empresa que é muito grande e que tem jogos que são muito grandes já tipo tecnicamente entre aspas não vale a pena você perder um tempo para fazer um negócio que tipo tanto faz porque as pessoas vão reclamar mas elas vão continuar comprando sabe e aí jogo indie como eles tem que tentar fazer isso de mais pessoas comprarem e eles tem essa preocupação eles não estão tão assim tão grandes no mercado às vezes nem são conhecidos de forma alguma não são o rei da cocada preta né exato como eles não tem o o selinho de protagonismo e aí tipo é mais fácil você ver índices que se esforçam mais né do que empresas que já estão consolidadas e tipo entre aspas não precisam é mas não sendo desonesto também né não vamos ser desonestos com os jogos tipo A porque por exemplo Mortal Kombat 11 depois de algum tempo ele recebeu a atualização que adicionou o crossplay então as pessoas agora de Xbox One e Playstation 4 podem jogar entre si aliás os jogos tipo A gente vocês já vão lançar um day one porque vocês fazem isso nada impede de lançar o day one e depois lançar um crossplay não vai matar ninguém não tá tudo bem vocês podem fazer isso é verdade não dói por favor façam isso é tá tudo bem e vai deixar a galera feliz ainda olha que incrível mas é engraçado isso que eu falei do Mortal Kombat que tem um crossplay entre Xbox e Playstation 4 só que o Switch acabou ficando de fora é isso que eu ia perguntar porque você falou PS4 e Xbox eu fiquei ué mas e o Switchão então eu fiquei triste porque eu tenho só a versão de Switch eu não tenho a versão de Xbox falando nem Playstation 4 então eu fiquei de fora eu não posso jogar com as pessoas que eu conheço que tem as outras plataformas nossa isso é muito triste porque tipo enquanto ninguém tem a possibilidade é uma coisa quando todo mundo tem menos você é tristeza ou Switch mais uma exclusividade reversa hein pois é a Nintendo é boa nisso né então não sei se é culpa da Nintendo ou se é culpa da NetherRealm ou da Warner Bros que é da NetherRealm eu acho que é mais da desenvolvedora nesse caso né será talvez o port do Switch ele tenha sido tão modificado que não é compatível mais né ah pode ser não sei não sei não posso falar porque eu não sei não tenho certeza ah então você só fala quando você tem certeza agora de hoje em diante sim boa certeza nossa você não vai falar mais nada né só não tenho certeza disso vai ficar quieto o tempo todo vai falar mais nada acabou o podcast gente quem vai ser o host agora a gente fica mudando entre o Lucas e o e a próxima funcionalidade que também é outro cross pra ficar melhor só vai só trazendo cronocross esse cross aqui hein nossa quero falar de cross platform que é quando você compra eu acho que é isso mesmo né agora eu fiquei confuso deixa eu pesquisar aqui rapidão é porque se você falar errado você tá ligado que o Marco vai corrigir o seu no grupo né um abraço pro Marco o cara mais sinistro do grupo o Marco é sinistro eu tenho medo do Marco porque o Marco pra quem não conhece é um cara que ele é perseguido pelo FBI e todo mês ele tá trocando de identidade polêmicas agora eu fiquei confuso o que significa cross platform porque eu tinha uma coisa na minha cabeça e descobriu ao vivo aqui que é basicamente um cross play não mas cross platform é quando um jogo tem mais de uma plataforma não é? ah não é multiplataforma é multiplataforma é outro nome não tem cross então estamos cancelando esse cross platform aqui da nossa lista na verdade é quando o cross platform é quando você usa o mesmo ambiente de jogo só que tipo você tá no PC e seu amigo tá no videogame não é? isso não é cross play? hum calma a Bia acabou de chegar na mesma conclusão que nós é isso aí eu demorei um segundo a mais aqui tá arranca essa parte então realmente tira estamos cancelando então o termo cross platform aqui ao vivo agora vamos para cross buy que é uma outra forma também de você comprar um jogo que eu acho muito legal você compra um jogo por exemplo numa plataforma e você recebe ele em outra o que é muito comum pelo menos no meu caso mas daí você não vai conseguir jogar eu como jogo PS4 me mandam do Xbox? não, não é isso aí deixa eu explicar aqui que você vai entender pelo menos a vivência que eu tenho por exemplo eu comprei esses tempos aí Resident Evil 7 aquele em primeira pessoa eu comprei no Windows e depois eu ganhei a versão também de Xbox One mas isso aí é por causa daquele Play and Wear da Microsoft é um serviço que assim como o Steam Remote Play Together eles batizaram o nome né mas nada mais é do que um cross buy você compra um jogo numa plataforma e ganha outra aconteceu isso também em uma época se não me engano no Playstation Vita ou no Playstation 3 você comprava uma das versões e recebia em outra plataforma da Sony também legal eu acho isso muito interessante porque você acaba tendo o jogo o mesmo jogo em várias versões e de uma forma ou de outra normalmente isso aí tá ligado ao próximo termo que a gente trouxe aqui também que é o cross save quando você joga o seu jogo em uma plataforma qualquer e o seu progresso é levado pra outra plataforma também então você pode ficar alternando entre plataformas que o seu progresso vai continuar ali ah e esse aí é show de toque né é eu tô achando que esse aí e o cross play são os melhores de todos de todos ah todos eles mas realmente esses dois são os mais legais se bem que o cross play também é muito bom porque por exemplo é eu vou usar o meu caso de tendinite aqui tem jogo que tipo se eu jogo no Playstation ele dói mais do que se eu jogo no mouse e é o contrário se eu jogo no mouse tem jogo que dói mais do que se eu jogo no console do Playstation e aí eu sei que dá pra colocar o controle no PC mas é muito mais legal você poder jogar na tua sala então ia ser muito bom se tivesse essa opção de poder jogar o joguinho onde você quisesse também e continuar com o cross play né porque não adianta nada você ter o joguinho e jogar nos dois lugares e ficar preso no online do console que você tá né também é tem alguns jogos que já tem isso aí já desde o seu nascimento apesar de eles não serem pagos mas como por exemplo o próprio Fortnite ou o Paladins também tem vezes que eu quero jogar o Paladins por exemplo no Xbox One ou no PC simplesmente por causa de gráficos né que são bons são melhores e as vezes eu quero jogar simplesmente deitado no Switch e tem alguns jogos alguns casos bem raros também que você consegue as vezes o jogo tem a versão de celular mobile e faz a sincronia do seu save entre o console e o celular então você pode as vezes jogar lá no seu celular de boa fazendo o seu número 2 no banheiro e as vezes você pode jogar na sua sala sentado ó que maravilha é o século 21 é o futuro isso aí é o futuro mano estamos em 2050 nossa mas eu queria muito que tivesse isso porque por exemplo o Monster Hunter World eu comprei no Playstation e aconteceu aquilo que tipo eu não jogava com outros humanos né porque enfim não faço essas coisas e aí eu eu tenho amigos que tem apelido de bicho então tecnicamente já com panda com corvo e eu sou o gato então é incrível então e aí eu comprei o Monster Hunter no Playstation porque na época a única pessoa que eu podia jogar junto tinha um Xbox e tipo ele não ia jogar junto comigo porque não tinha crossplay de qualquer forma então eu comprei no Playstation e um tempo depois todas as pessoas da minha faculdade resolveram comprar no computador e aí eles podiam jogar em conjunto e eu tava sozinha vencendo os bichos sozinha triste no meu cantinho no Playstation e até hoje não tem crossplay? então até onde eu sei não mas assim eu dei entre aspas sorte porque eu tenho nas duas plataformas agora mas ambas as compras eu fiz com desconto absurdo então tecnicamente eu gastei mais em dois quer dizer eu gastei menos dinheiro nas duas do que se eu tivesse comprado uma versão só no preço cheio sabe então tipo ok mas ao mesmo tempo se eu tivesse comprado lá e tivesse a opção de depois jogar no computador e a minha vida ia ter sido muito mais fácil eu ia ter gastado 30 reais a menos é pô Capcom coloca um crossplayzinho aí pra birra pois é gente imagina no Overwatch ser legal também só pra birra o resto não mas assim é meio triste né quando tem esses jogos que são online que você só pode jogar num lugar e você fica preso ali tipo mas enfim sem controle sobre a sua vida gamer triste né você tem que escolher tipo será que eu vou jogar com fulano ou ciclano aí você compra um num lugar ou no outro nossa que vida triste ter um PC um Xbox um PS4 um Nintendo Switch nossa que vida horrível muitos problemas pra uma pessoa só não mas imagina que louco se tivesse se você pudesse jogar por exemplo jogo de Atari com a galera no PC vocês iam poder jogar ET comigo ia ser maravilhoso é mas você pode jogar Atari com a galera no PC não só queria falar do ET mesmo que eu adoro esse jogo ele é incrível assim aleatoriamente ET é incrível cara um dia a gente tem que falar de ET aqui eu tô pra fazer um gameplay de ET com o Callisto há muito tempo só que faculdade TCC e depois quarentena aí não deu certo né a Bia tá igual sabe quem o Lucas o Caio Hans ah sempre tem que mencionar o ET não eu sempre tenho que mencionar Kingdom Hearts e o Lucas sempre tem que mencionar Horizon e você é o Switch Jason sempre tem que falar mal do Switch e o o crossplay da galera que se veste dos animes e isso aí ah meu Deus ai socorro eu nem vou comentar sobre isso isso aí é legal tem evento de vez em quando na minha região aqui pior que se você digitar neste momento crossplay no Google e colocar em Google imagens você vai achar as pessoas fazendo cosplay digita isso digita pra você ver faz esse teste inclusive vou fazer o falar aleatoriamente que se você gosta de cosplayers pesquisa a Kamui ela é muito boa só isso mesmo e ela faz tutorial ela tem um canal no YouTube ela é bem legal a Kamui aquela loja lá ai socorro que não patrocina a gente mas gostaria já era então falamos de todas as funcionalidades maravilhosas online do século 21 então tá bom obrigado por antecipar a fala então tá bom queria agradecer aqui a você que ouviu a gente até o final quero agradecer também as pessoas que ficam por trás nossas engrenagens lá do site que fazem os reviews do nosso site que fazem as notícias que ajudam a gente a produzir o nosso conteúdo diariamente praticamente muito obrigado a vocês é você que ouve a gente também entre no nosso grupo do Telegram mais uma vez em t.me bar jogando casualmente e antes da gente encaminhar pro final Lucas fala pra pessoa que aceitou ouvir até o fim qual que era o seu jogo do jogando com a sua mente ah qual que era mesmo Jason eu não lembro não lembra mesmo não lembro eu tô de sacanagem ah tá é o Zombies Ate My Neighbors que é os zumbis comeram os meus vizinhos esse é um dos melhores jogos do Super Nintendo e o Go Patrol é uma continuação dele um jogo que eu nunca joguei se não fosse o Google eu não saberia jogo top Rogério jogo melhor dos jogos do Super Nintendo tem a lista tem esse aí sempre esse jogo é muito top mano muito top cadê ele no Switch Online cadê ah esse aí não sei né não sei não sei jogo é da LucasArts distribuído pela Konami ó outro jogo que eu queria é no Switch Online só rapidão aqui é o Battletoads bate todos esse aí é top mesmo mas o jogo é difícil hein queria ver tu fechar esse aí é Jayzinho olha não acredita na pessoa esse aí é da época raiz mano aliás o Switch Online ele tem uma função nativa de Remote Play consegue jogar multiplayer ao local através da internet nossa que firmezinha aí aceita todos os jogos cara sim inclusive os jogos single player você pode ficar vendo a pessoa jogando ô louco que da hora ah isso aí é uma coisa legal ó fizemos um elogio pro Switch agora aí ó tá vendo inovador caridade cara se a Nintendo colocasse essa função em todos os jogos do Switch sem ser Switch Online caramba ia ser revolução ia ser o Remote Play no console em geral como um todo mas é isso aí vamos indicar agora os jogos que a gente algum jogo que a gente veio jogando essa semana que a gente queira que a pessoa jogue e que vale a pena ela conferir começando pelo Lucas oxe começando por mim assim direto na cara assim supetão plau então tá bom é eu joguei um hack de Super Mario World essa semana que é um hack que eles colocaram um monte de power apps modernos no Super Mario World e ele tem até o gatinho que é o melhor power app que tem no Super Mario na história do Super Mario é o gatinho e aí tem o gatinho também e aí fazendo isso o jogo do Super Mario hoje fica até um pouco roubado né porque com o gatinho você consegue fazer coisas que não era pra fazer mas mesmo assim o jogo ficou muito legal ficou muito interessante por causa dos novos power apps né tem boomerang tem choque tem vários power apps novos e é isso aí louco é louco lembrando que eu não tenho nada a ver com o Lucas Lucas é só um participante aqui do podcast que? Nintendo eu não falo não respondo por ele só o disclaimer aqui só o disclaimer e você Bia? é o jogo que eu vou falar é bem diferente na maioria dos jogos que eu falo normalmente mas é um joguinho que tem na Steam você pode achar ele é só pra te deixar feliz e achar as coisas bonitas que chama Townscaper a ideia desse jogo é você constrói casinhas e ele não tem música ele só tem o som das coisinhas sendo destruídas e construídas e você pode escolher a cor da casinha que você tá fazendo se você coloca duas casinhas da mesma cor uma do lado da outra elas se juntam se você coloca de cor diferente elas ficam separadinhas gente o barulhinho é uma delícia a construção é uma delícia e ele é só é um joguinho só pra você tipo você tá estressado você abre ele e você fica jogando e sendo feliz você pode salvar sua cidadezinha e mandar pros seus amigos ou não enfim mas você pode sei lá você pega o código da cidadezinha do seu amigo coloca na tua abre e vê como é que ele fez e é muito bonitinho porque o cara fez uma programação vamos supor você faz um prédiozinho com cinco casinhas uma em cima da outra e ele vira um prédiozão grandão e aí você tira uma no meio e aí ele faz o cálculo pra deixar por exemplo uma escadinha ali no meio ou um arco e você vai criando as coisinhas e fica tudo muito fofo e o som é muito gostosinho porque tudo você constrói na água então quando você destrói as casinhas os tijolinhos caem na água e fazem barulhinho na água ou caem na rua e fazem barulhinho na rua e é só esses barulhinhos fofinhos umas gaivotas voando e você construindo coisinhas felizes e é muito gostosinho enfim tem lá na Steam é Townscaper e é uma delícia esse jogo é uma delícia muito gostosinho ai é é maravilhoso cara velho gostosinho abre aí por favor e olha dá play no vídeo escuta o barulhinho é muito bom cara aliás Bia acabei de ver esse jogo que você mandou pra gente ele parece muito um jogo da Royal Fury que é o Bad North até os visuais e a forma de jogar é bem parecida depois dá uma olhada aí pra você conferir é bem esse estilinho mas eu acho que esse Bad North eu tenho a impressão que ele tem mais coisa acontecendo né é ele é um jogo mais estrategista ah tá é não esse aí que eu falei é literalmente de construir cidadezinhas e e acalmar a ansiedade muito bom vou conferir depois pra ver se tem para Nintendo Switch muito fofinho esse jogo e só pra dizer que o jogo também tá com acesso tá com um jogo com acesso antecipado na Steam porque ele ainda tá em desenvolvimento então tem lá se você for jogar e achar bug manda feedback pro cara saber e tal e é isso aí tá 12 reais e 39 e é maravilhoso bem acessível hein e o jogo que eu quero trazer aqui é um jogo que eu gostei muito que eu joguei essa semana é um título indie do estúdio Bom Service inclusive eu recebi a chave diretamente da pessoa e desenvolveu ele na verdade a pessoa me ajudou a entrar em contato com a publisher agradeço muito aí um abraço pro Guilherme o Rden no Twitter que é o jogo Momodora Reverie Under The Moonlight na verdade esse é o quarto jogo da série ele é um Metroidvania muito bem feito muito bem polido eu não sei se isso é uma ofensa mas ele você não consegue dizer que ele é um jogo indie vamos dizer assim de tão bem feito que ele é não vou falar isso vou falar que ele é um jogo que não tem cara de jogo amador você percebe que ele foi feito com muito carinho muito esmero é esmero né Lucas esmero isso com muito esmero na rua dos bobos número zero com muito esmero e também capricho porque é muito porque são pouquíssimos erros que ele comete mas mais pra frente eu vou lançar um texto sobre ele no site isso se você já não tiver lançado né então você confere lá depois e recomendo bastante Momodora 4 Reverie Under The Moonlight mais uma vez acesse lá nosso site jogandocasualmente.com.br entre no nosso grupo do Telegram que é t.me barra jogandocasualmente e conheça nossos planos no PicPay jogandocasualmente.com.br barra PicPay e por favor olha a descrição desse episódio você vai encontrar o link da nossa pesquisa que é jogandocasualmente.com.br barra pesquisa onde a gente vai te fazer algumas perguntas sobre qual rede social você mais usa pra que a gente consiga ouvir vocês que nos ouvem e conhecer vocês mais a fundo mais uma vez obrigado a você que ouviu até aqui um abraço pra galera tchau beijo falô galerinha do Youtube estamos aqui esperando você entrar no nosso grupo do Telegram você não entrou ainda no grupo do Telegram entre no grupo do Telegram é jogandocasualmente.com.br barra Telegram ok tchau este podcast foi editado por mim Jason Minhong edita eu arroba gmail.com tchau